A América tem um novo presidente aqui em Chicago. Milhares de pessoas celebram a vitória de Barack Obama. Acho, mas fecharam há poucos minutos e tudo indica que o democrata seja o grande vencedor. Vive-se em um ambiente de festa. Há cânticos, bandeiras no ar e a multidão espera para ouvir o discurso de vitória. É tudo por agora a partir de Chicago, Estados Unidos. É tudo por agora. 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 É tudo por agora.